Olá, tudo bem? Então vamos continuar aqui a nossa série sobre as novidades do Laravel 8. Nesse momento aqui eu estou na tela inicial de uma aplicação recém-estartada com o Laravel, tá? Então você vai ter essa tela agora, diferente da outra tela mais... Vamos dizer que mais clean, né? Tinha ali o nome Laravel, mais alguns links. Aqui você tem basicamente a logo ali e um gridzinho com algumas informações aqui pra você, tá? Do seu projeto. Então o que eu tenho aqui? Eu iniciei o built-in-serve aqui uma nova aba. É o mesmo projeto estartado anteriormente, tá? Então deixei aqui uma nova aba o php artisan-serve. E aí aqui a gente tem um terminal livre pra gente poder trabalhar algumas coisinhas por aqui, tá bom? Então basicamente eu vou utilizar aqui o php-storm, tá? Ele está aberto aqui pra mim. Deixa eu só fechar isso aqui. E especificamente aqui eu quero tratar de dois pontos, que acho que são pontos rápidos também, já vão nos dar uma boa noção pra gente poder partir para o próximo vídeo dessa série que a gente falar sobre as factores que eu tanto comento aqui, tá bom? Então aqui eu vou contar um detalhezinho sobre a parte de rotas e o comando que gera um dump aqui pra você, MySQL, caso você não queira ter tantas migrations no seu projeto. Então a gente tem esse novo comando e aí a gente já fala dessas duas coisas aqui nesse vídeo, tá bom? Então beleza, deixa eu só organizar aqui a ordem desse... beleza, certinho aqui, agora sim. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou gerar aqui rapidamente o meu primeiro controller. Então pega php artisan-make-controller. Eu vou chamar de... chamar de teste-controller, né? Porque é um teste, um projeto teste aqui pra gente. Beleza, o controle é criado sem nenhum problema. Como a gente conhece, né? Na pasta http, controllers, você vai ter o seu teste-controller normal aqui, sem mistérios, tá bom? E aí eu vou criar aqui, por exemplo, vou criar um index. Vou retornar aqui meu controller. Beleza, coloca aqui a constante class do php. E aí tranquilo, vamos apontar uma rota pra esse cara. Normalmente a gente faria da seguinte maneira. Deixa eu ver aqui em webphp. Eu vou definir esse cara aqui. Então eu vou apontar isso aqui para o teste-controller arroba-index, tá bom? Então normalmente a gente faria isso, certo? E aí se você vier atualizar aqui... Ele vai dar esse pequeno probleminha aqui, que ele não consegue encontrar esse teste-controller pra gente. Então aqui entra um ponto, tá? Anteriormente, como a gente já conhecia ou já conhece, todo esse namespace do teu controller, app e http controllers, ele era automaticamente setado pelo Laravel, por isso que você já poderia chamar diretamente o controller que está nesse namespace sem especificar o namespace dele, tá? Agora você tem duas formas de fazer isso. Uma é usando o namespace, tá? Beleza, ó. E aí se eu voltar aqui a atualizar, tudo tranquilo, sem nenhum mistério aqui pra gente. Só que agora eu tenho que especificar não somente o controller, mas o seu namespace completo. Ou, voltando novamente, você pode passar um array e aí você vai indicar aqui na primeira casa o controller e na segunda casa o método, tá? Que você quer chamar, beleza? Sem nenhum mistério também. E aí você vai ter que utilizar dessa forma ou, se você preferir, você pega esse cara aqui, ó, recorta, faz o use dele aqui acima e pode chamar aqui o testController class, que vai retornar o namespace pra gente aqui, qualificado desse controller, tá bom? Então, se você voltar, beleza. Então você tem essas duas formas, lembrando que quando for usar string pra referenciar o controller, você precisa colocar o namespace completo ali. Você consegue fazer o retrô, vamos chamar assim, né? Consegue. Então eu vou fazer um comand e z aqui, ou ctrl z nos pcs até voltar aquele erro pra gente. Beleza? Antes... Antes de eu tirar esse namespace, eu vou recortar até aqui, até controller, tá? Recortei aqui, tirei a contra barra. E aí se eu voltar aqui, eu vou atualizar, eu tenho aquele erro inicial, beleza. Se você quiser fazer o retrô, ou seja, usar dessa maneira aqui, você vai precisar definir isso no seu route provider, tá? Aqui na pasta providers, da pasta app, no route service provider, você tem aqui os grupos definidos aqui para rota web, rota API, e aí você pode chamar aqui, depois de midware, um método chamado namespace, tá bom? E aí você cola aquele trecho de namespace aqui, E aí se você voltar, você vai ter aquele retrô, a forma antiga de usar o controller normalmente, tá bom? Se você quiser deixar mais, menos hardcode assim, normalmente você vai encontrar em outras versões, uma referência a um atributo namespace, ele está nulo aqui, ó. E aí você pode subir um pouquinho, e você já vai encontrar ele aqui, ó, namespace, e aí você pode colar o namespace normalmente aqui, deixa eu só voltar aqui, colar, beleza, tá bom? E aí voltando, atualizar, tranquilo aqui, tá bom? E aí fica ao seu critério, tá? Você pode até inclusive, futuramente, se quiser mudar esse namespace padrão, você fica à vontade, uma vez que você tem esse controle aqui. Não que você não tivesse antes, mas esse, do jeito que eu coloquei aqui, ele já vem por padrão antes da versão 8. Agora eles removeram, e aí você precisa fazer essa adição, caso você queira usar esse mesmo comportamento ainda, tá? De ter o namespace base já automaticamente colocado pelo router ali pra você, sem você estar especificando isso, tá bom? E aí outro ponto aqui, no caso novidade também, e que tem mais a ver com novidade de fato e não com pequena mudança que pode quebrar teu projeto, o comando, tá? Deixa eu só limpar minha tela aqui, PHP, artisan, vou dar um enter, procurar aqui o comando esquema, esse cara aqui, esquema dump, tá bom? Então aqui, antes de eu fazer essa modificação, deixa eu só fazer aqui um git init, já aproveitando pra iniciar o repositório aqui desse projeto e ele vai estar linkado abaixo aqui no vídeo, tá? Esses códigos aqui que a gente fizer durante essa série, tá bom? Então deixa eu logo fazer aqui um add aqui pra todo mundo, beleza, tranquilo. esse comando, ele vai fazer o que? Aqui tecnicamente, inicialmente, no projeto, não faz sentido, tá? Mas ele vai pegar as suas migrations e gerar um SQL dump pra você no formato SQL, de fato, um dump SQL, tá bom? Lá na migration guide, indica uma SQL ou postgres SQL, caso você esteja utilizando, tá bom? Então ele faz isso pra você, ele gera um arquivo dump a partir das suas migrations. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e fizer um PHP artisan esquema dump, ah, aqui, aqui tem um detalhezinho, eu tô usando o SQLite e ele quebrou aqui pra mim, né? Então deixa eu só fazer o seguinte, vou limpar minha tela, vamos aqui pelo PHPStorm mesmo, eu vou aqui no .envy, vamos voltar aqui pra MySQL sem nenhum problema. Então, beleza, eu vou chamar aqui uma base de novidades, underline L8, vou copiar isso aqui, vou aqui no meu terminal e vou usar o terminal pra criar o meu banco, tá? Você pode usar o que você tiver mais confortável aí, tá bom? Então eu vou criar rapidamente aqui, 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 beleza? Opa, acabei colocando errado aqui, CI aqui, beleza, agora sim, criado com sucesso, vou sair aqui do banco e aqui, vou executar aqui a minha migração, tá? Tranquilo, a migração executou, então tá tudo certinho com a nossa conexão do banco, agora usando MySQL aqui, tá? E aí, se eu quiser usar aquele comando do esquema, eu posso executar novamente, tá? Agora sim, como ele reconheceu o banco, MySQL, etc., ele executou o dump normalmente, então, se eu ver aqui, no git status, você vai perceber, tá ignorando aqui o database que eu modifiquei por causa do erro, etc., eu tenho aqui dentro da pasta database essa nova pasta esquema, beleza? Então vamos aqui pelo phpStorm, olha esse cara, tá? Então esquema aqui, ó, e aí se você perceber, ele acabou criando para mim, tá bom, ó, o dump com base nas migrações que eu tinha até o momento, tá? Então para que que isso diretamente serve? Para esse momento parece bem inútil, assim, tecnicamente inútil, não no sentido da geração, mas no sentido do porquê, tá? O porquê desse comando é para o momento em que você tiver muitas migrações e você esteja se incomodando com isso, tá? Então quando você tiver muita migração e você quiser, de fato, gerar um dump usando todas essas migrações, você tem esse comando aí para facilitar a sua vida. Inclusive, se você quiser gerar com o phpartes esquema dump e de cara remover as migrações até aquele momento, você pode fazer o esquema dump e passar o parâmetro menos menos prune, tá bom? O menos menos prune ele gera o dump e remove as migrações para você. Então se eu fizer aqui um git status, você vai perceber que continua aqui o meu meu database esquema, mas eu tenho coisas deletadas até o momento que são as migrações que eu tinha inicialmente aqui no projeto. Então ele, com menos menos prune, ele gera o dump e depois remove as migrações que existem, tá? Então é meio que uma limpa aqui para você, você está podando as coisas de fato, tá bom? E aí, por exemplo, ele até apaga a pasta migrations aqui para a gente, tá bom? E aí o que acontece? Se você vier aqui normalmente e fizer um php, artisan, migrate, dois pontos, deixa eu fazer um fresh aqui, tá? O fresh vai remover as tabelas e ele gera as migrações ou re-executa que é a melhor palavra, tá? Mas aqui você tem um detalhe extra, tá? Ele tem aqui, migration table created successfully, tá? Então a tabela de migração foi criada com sucesso na base, ele carregou o esquema que a gente gerou, o dump aqui para a gente, tá? Carregou com sucesso aqui, e aí ele vem e tentou fazer alguma migração, como eu não tenho nada para migrar, não migra, mas se eu chegar aqui e fizer isso aqui, ó, php artisan, make migration e colocar aqui o create orders table, tá? Aquele, a gente já está aproveitando e criando a migração que a gente vai usar com o model order que a gente criou na aula passada, tá? Se eu chegar e criar esse cara aqui, ó, vamos botar aqui projeto, ele já gerou aqui para a gente, tá? Tranquilo, ó, está aqui, sem nenhum problema, a gente pode colocar aqui os conteúdos, então eu posso criar aqui um campo text para informar os itens, eu posso criar aqui um campo de string para colocar uma referência desse pedido e eu posso, por exemplo, também colocar aqui um table, eu posso colocar aqui um foreign id, user id constrained cascade on delete, tá bom? Então, tudo isso aqui, essa linha 18 aqui especificamente você consegue usar para criar a referência barra chave estrangeira em uma única linha, então você define aqui a coluna que vai ser a chave estrangeira, você vai fazer a referência, tá? Então, sempre que você quiser entender o que está acontecendo por baixo dos panos nesses métodos, tá bom? você pode segurar command ou control, clicar no nome do método e aí o que ele faz aqui, ele vai definir as configurações para a coluna que é a chave estrangeira, tá bom? O tipo, o nome que você definiu ali, o alto increment e se ele é unsigned, E aí, voltando aqui, se você clicar em constrained, você vai ter setado a referência e para qual tabela você está colocando, tá? Então, o Laravel vai conseguir mapear tudo certinho para você aqui, tá bom? E aí, você pode colocar o cascade on delete, que é on delete cascade que você colocaria diretamente na mão, tá bom? Ou no on delete, tá tudo aqui, cascade on update, tá bom? Então, eu sempre recomendo que você dê uma olhada nesses métodos porque por baixo dos panos é PHP, tá? E aí, você vai ver alguns métodos que você já utilizou na mão diretamente para entender essa nova interface de utilização de alguns métodos fornecidos aqui na sua migração ou em qualquer outro pacote, em qualquer outra área do framework, tá bom? Então, beleza. Fiz aqui a definição da migration, vamos voltar aqui, espero não ter errado nada ali, certinho. Vamos voltar aqui e aí, se eu quiser gerar tudo, regerar, ou, no caso, eu vou regerar tudo, tá? Para você ver todo o processo, o passo a passo, ó. Então, sempre que você tiver o esquema que você gerou a partir das suas migrations, ele vai sempre rodar o esquema antes e depois, se existir coisas a serem migradas, ele migra para você, tá bom? E aí, claro, eu posso vir aqui, executar aqui o artisan esquema dump, vou ter um dump com tudo até o momento, tá? Ó, inclusive, voltando aqui, vou abrir o dump aqui, ó, ele manteve tudo que estava, tá, pessoal? Então, tem esse cuidado aqui também, ó, e aí ele vai e pega e adiciona tudo certinho que tem que ser adicionado, tá? Ó, inclusive, até os inserts na tabela migrations ele coloca pra gente, tá bom? Então, é isso, tá? Essas duas novidades aqui, e aí, na próxima aula, agora que a gente já tem toda essa basezinha aqui pra gente poder brincar, a gente vai conhecer mais do que aconteceu ou do que foi incrementado na parte de factores, tá? Então, eu espero que você tenha curtido, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou fazer um esforço grandioso pra poder responder vocês, tá bom? Porque tá bem corrido ultimamente. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você curtiu, deixa o seu like aí abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito e, claro, se esse vídeo foi interessante, compartilha aí com a galera que gosta de Laravel, que curte PHP e que queira saber dessas novidades da versão 8 do Framework, tá bom? Então, forte abraço, sucesso e até mais!